Nem saí de casa. Calma aí. Pra você ver como é que você é querido nessa casa. Vou te dar um conselho. Aproveita que você achou essa maluca aí e casa logo com ela, hein. Oi! Vocês estão preparados pra ver a beleza? Aguarda. Oi, minha põe. Três. Três ônibus peguei pra chegar até aqui. Os três lotados. Um cheiro horrível. Fora os tarazos que eu tive que me esquivar. A socha que eu tinha o quê? Eu tinha o quê? O quê, meu amor? Eu tinha a minha agulha defensora e aí eu viro o quê? Viro o quê? Quem, meu amor? Viro a vilã da novela das nove. Pego a minha agulha. Quando eles vão chegando perto, eu sei, eles agam. Viu como funciona? Olha que risadinha. Olha a risadinha. Ô, meu Deus. É um passarinho. É um passarinho. Isso é música, meu Deus. Ô, 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 Cris. Mas, Dundu. Dá uma empurrada pra ver se pega. 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 Pega assim. Dundu. Oi, oi. Oi. Dundu, da onde que você desencavou essa criatura? Ele me achou na internet, não é, meu bebezão? Eu sempre quis namorar com um famoso. E eu boto fé, meu amor. Que essa aqui, ó. Esse Cris aqui, ó. Daqui a pouco vai estourar. Ó, ó, ó. Cuidado pra essa agulha aí, ó. Vou fazer ele estourar antes da hora. Olha a Cris. Calma, calma, amor. Não vale a pena sujar as mãos com o Américo. Mas é hoje, né, que eu vou lá pra sua house. Olha só, você acha que quatro malas é muito? Ô, Cris, eu acho que você sozinho já é excesso de bagagem. Então, meu amorzinho, é que hoje a gente não vai tá podendo casar e nem lá pra minha casinha, tá bom? Mas não tem problema, aqui tá ótimo, tá tranquilo, ó, todo mundo feliz. O golpe tá aí, cai quem quer. Mas, minha coelhoca, a gente não ia mudar hoje? Então, sabe o que que é que hoje tem a lua minguante? E casar na lua minguante dá muito azar. Ah, se você tá buscando sorte, tem que mudar de noivo. Vem cá pra mim. Bom, foi um prazer, mas eu tô de saída, tá? Vocês fiquem à vontade. Ah, obrigada, o prazer foi meu. Olha, daqui a pouco eu vou lá no seu guarda-roupa pra pegar umas pecinhas de roupa emprestada, tá, tia? Tia. Oi? Tia. Olha, em primeiro lugar, fofa, eu não sou sua tia. Em segundo lugar, não tem nada no meu closet que faça assim o seu estilo. Ah, não, imagina, não liga pra isso, não tem problema nenhum, que é só pra ficar aqui na nossa casa. Então, tudo bem eu usar essas roupas assim mais de senhora. Acabei de lembrar, eu tenho uma saia que é a sua cara. Lisinha? Não. Rodada. Agora, amanhã, eu vou voltar. Tchau.